Música Salve, salve galera! Galera, ontem saiu um vídeo lá no meu novo podcast com o Guilherme Rocker E eu fiz uma mágica lá que vocês gostaram muito Que eu vou pegando as cartas e perguntando pra pessoa Se ela acha que aquela carta é vermelha ou preta Se ela acha que é vermelha eu ponho de um lado Se ela acha que é preta eu ponho de outro Faço isso várias vezes, completamente aleatório No final, na hora que a pessoa vira, ela acertou todas as cartas vermelhas E todas as cartas pretas, sem nenhum erro Apenas usando a intuição dela A galera fica maluca Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem como que é a mágica E aí na volta eu volto pra ensinar pra vocês como ela é feita Lembrando que não vale pular direto pro tutorial Porque senão você não vai entender direito Galera, você tem que assistir primeiro o efeito da mágica E depois o tutorial Dado o recado, vamos ver como é que é essa mágica então Pode paralhar Suja o baralho, hein? Você acredita? Não, ele é envelhecido fake Artificialmente Artificialmente Pra parecer que você tá Você pega no café e vai a pontinha aqui Pra parecer que você tá no Red Dead Redemption Nossa, chega... Chega... Parece que vai sujar a minha mão, velho Olha Parece que eu tô mexendo É novinho Não, eu sei que é novinho Você tem intuição boa? Você acha que você tem uma boa intuição? A minha intuição é feminina Não tem problema As mulheres têm uma intuição muito melhor que a dos homens Eu acho que sim, sei lá Tirei das profundezas do meu anos essa informação Pode ser, é uma lenda O que que eu vou fazer aqui, ó As cartas, tá vendo? Todas bem misturadas Tá? Eu preciso que você Vou deixar uma vermelha aqui na mesa Pra simbolizar o monte das vermelhas E vou deixar uma preta na mesa Pra gente simbolizar o monte das pretas Eu vou pegar umas cartas aqui E você vai me falar Ah, eu acho que essa é vermelha Ah, não, essa daí eu acho que ela é preta Se você achar que ela é vermelha A gente vai pôr no monte da vermelha Se você achar que é preta A gente põe no monte da preta Por exemplo, essa carta aqui Você acha que é vermelha ou é preta? Atrás é vermelha Atrás é vermelha Eu vou pôr virado pra baixo Tá Essa carta aqui Atrás ela é vermelha também Mas a frente É vermelha também Essa daqui Vermelha também Todas são vermelhas? Essa daqui Essa é vermelha Essa é preta E essa? Preta também Ó, ó Meu Deus do céu Essa é vermelha 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 também? Vamos pôr umas pretas aí Essa aqui Vermelha Vermelha Vamos ver Essa daqui Preta Tá boa As vermelhas do baralho É Bom, acho que já tá bom Vamos fazer o seguinte Quero inverter agora Escolhe um desses montes Esse ou esse? Esquerda Esse aqui? É Esse monte Eu vou pegar aqui Então a gente vai inverter Agora esse vai ser o monte Das vermelhas Vou pegar uma carta preta aqui E esse vai ser o monte Das cartas pretas Agora, tá? E esse daqui a gente não vai mais usar Tá? Tá bem baralhado É Sem olhar Agora nem eu vou olhar Vermelha ou preta? Depende De contando Depois que você fez a reforma da Previdência Isso Tá Vermelha Essa é vermelha Yes Vermelha Yes Preto 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 Vermelha É tudo? O baralho inteiro? Não, tirando esse daqui Só mais essas daqui Ah, tá Então Preto Preto Pode pôr preto 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 Põe mais preto Agora pode pôr vermelha Põe preto de novo Outro vermelho Outro preto Tem mais três Põe as três no preto As três no preto É Tá Vamos tentar aqui um negócio então Vamos começar com esse monte aqui Se deu certo Essas todas são pretas Essas todas são vermelhas Beleza? Beleza Caramba, cara Que intuição Pega esse daqui Pega você mesmo Oi Tudo vermelho Tudo vermelho E do outro lado Tudo vermelho? Também Caramba Olha a intuição desse filho da puta, cara Todas vermelhas E aqui? Preto Vamos ver Preto 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 E aqui vermelho Tudo vermelho também Caramba, cara Que intuição Nossa, é tipo Vou jogar na Mega Sena com isso Caramba, cara Até eu tô impressionado aqui Nunca foi tão exato Meu Deus do céu Você vai ter que me ensinar isso daí O que eu tô fazendo? Ou fui eu que fiz? Foi você que fez Você vai ter que ir lá no meu canal principal Porque assim Eu faço a mágica aqui Na terça-feira E na quarta Sai o vídeo no meu canal Ensinando Se todo mundo der like Chegar em mil likes Sai no meu canal Mas no caso Você não vai ensinar nada Então aí Você vai ter que ir lá no meu canal Que tá aqui na descrição Meu canal principal de mágica Você vai ter que ir lá Ensinar como é que você fez essa mágica pra gente Eu fui chutando Porque eu simplesmente fui fazendo o que você mandava eu fazer Foi Então quem vai ter que ensinar Muito louca, né? Seguinte É uma mágica fácil de fazer Você só vai precisar decorar algumas coisinhas A princípio pode parecer difícil Mas não exige nenhuma habilidade manual É praticamente a pessoa que faz tudo e tal Então fica tranquilo Que com muito pouco treino Você vai conseguir fazer Lembrando que essa gravação com o Guilherme Faz parte do meu novo podcast Podcast de mágica Que conversa Onde eu levo pessoas da internet Artistas, celebridades Pra trocar uma ideia E lógico Eu aproveito pra fazer uma mágica pra eles Então aqui na descrição Tá o link pra você ir lá conferir O meu podcast Fala Cadabra Toda terça-feira Às 8 horas da noite No YouTube Bom, pra essa mágica A gente vai usar aqui Um baralho Tá vendo que eu tenho vários baralhos aqui? Isso é pra fazer propaganda da minha loja, né? Eu posso escolher qualquer um Desses baralhos lindos aqui Eu vou usar esse baralho aqui Porque ele tem uma diferença legal Das cartas pretas e das vermelhas E é isso que a gente vai precisar Pra mágica de hoje Que o baralho Pra pessoa conseguir diferenciar bem A carta vermelha Da carta preta Tá? É só isso que a gente precisa Bom, você vai tirar os dois coringas Porque os coringas não são nem vermelhos nem pretos Eles são coringas E você tá pronto pra começar Você pode até entregar o baralho Pra pessoa embaralhar Quanto ela quiser Essa mágica Dá até pra você fazer com um baralho Que nem tá completo, tá galera? Então Ah, tem um baralho aqui que tá Tá faltando carta Não tem problema Dá pra fazer com ele também Lembrando que se você quiser aprender Mágicas profissionais De extrema qualidade Mágicas que eu fiz na televisão Mágicas que realmente vão mudar aí A sua maneira de apresentar Ilusionismo Acesse magicaprofissional.com.br Que é o meu curso de mágica Eu tenho dois cursos Um de baralho Um de objetos E lá com certeza você vai evoluir muito como mágico Porque eu ensino teoria, técnica e prática Assim, tudo mastigadinho E na ordem pra você ir seguindo Anotando, estudando Pra você se tornar um mágico aí, ó Bem rock and roll Demorou? Magicaprofissional.com.br E os baralhos você pode encontrar em Loja de mágica.com.br Bora aprender a mágica aqui então na mesa Bom, pra fazer essa mágica A pessoa vai embaralhar as cartas Tá? E aí você vai abrir o baralho na mesa Isso daqui não é extremamente necessário pra mágica Só vai te ajudar um pouco mais, tá? Eu gosto de fazer Olhando as cartas pretas, tá? Então eu vou procurar Onde tem um grupinho de cartas pretas juntas aqui, ó Aqui tem três Aqui tem três cartas pretas juntas Aqui tem mais, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu vou pegar essa parte do monte aqui E deixar essas cartas pretas no topo do baralho Como eu faço isso? Eu recolho até aqui Essas cartas Junto, boto pra baixo Recolho o resto Viro, coloco aqui em cima Pronto Agora eu tenho várias cartas pretas no topo Isso vai te ajudar bastante Você já vai entender o porquê Bom, pegou o baralho Tá com as cartas pretas no topo Você fala que vai procurar Uma carta preta e uma vermelha Pra representar os montes aqui da mesa Pra gente saber onde ficam as cartas pretas E onde ficam as vermelhas O que que eu faço? Pra ajudar a ficar com mais cartas pretas ainda no topo Eu venho aqui e tiro uma vermelha De perto desse monte de cartas pretas Na sequência, né? Coloco na mesa E pego uma carta preta mais aqui do final Coloco na mesa Dessa forma Eu vou tirando as cartas vermelhas do topo, tá? Gente, o que a gente vai fazer? É eliminar várias cartas vermelhas do topo Aqui você já vai entender o porquê Bom, agora aqui eu tenho um monte das cartas vermelhas E aqui um monte das cartas pretas Tudo que eu vou fazer agora É só pegar carta vermelha do baralho E perguntar pra pessoa Você acha que é vermelha ou preta? Você acha que é vermelha ou preta? Só isso Vai ficar complicado de entender Mas depois é só você voltar o vídeo Que vai fazer sentido Então, só que eu não pego as cartas vermelhas aqui da boca Por quê? Porque eu preciso que fique bastante carta preta no topo Lembra? Então eu vou pegando Sem a pessoa ver Com o baralho virado pra mim Essas cartas vermelhas Que estão mais perto do topo E falo Que cor você acha que é essa carta? Ah, eu acho que é vermelha Então eu ponho um monte de vermelho Aí eu venho Eu pego outra carta vermelha aqui Perto do topo Pergunto Você acha que essa é qual cor? A preta E assim por diante Eu sempre vou pegando Só as cartas vermelhas Aqui Que estão perto do topo Por quê? Porque eu preciso ficar com umas 13, 15 cartas pretas no topo Então eu vou tirando as vermelhas E aí vão sobrar só as pretas Só que isso Sem a pessoa saber Vamos lá Você acha que essa é vermelha ou preta? Essa é vermelha Todas são vermelhas Só que a pessoa não sabe Aí eu venho e pego outra Mas vermelha ou preta? Ah, preta Eu vou fazer mostrando as cartas aqui Pra vocês Pra vocês entenderem, tá? Você acha que essa é vermelha ou preta? Preta Mesmo assim Você não tá mostrando pra pessoa Lembra disso Eu vou falando sempre Ah, vermelha ou preta O que importa, tá? Onde ela fale Você vai colocando Se ela falar que é vermelha Você põe no monte das vermelhas Se ela falar que é preta Você põe no monte das pretas Vamos falar Essa é preta E só... Aqui, ó Já tem bastante carta preta no topo Tá vendo? Só tão sobrando as pretas Tá vendo? Você acha que essa é vermelha ou preta? Faz isso Até você colocar pelo menos Umas oito cartas em cada monte Ou dezesseis no total, tá? Vermelha ou preta? Vermelha ou preta? Preta, tá? Vai... E assim por diante Bem aleatório Lembrando que você só tá pegando Carta vermelha Bom, aqui já tá bom Já tem bastante carta preta Aqui no topo, tá? O que eu faço agora É dividir o monte A partir da primeira carta preta Tá vendo? Esse monte só tem carta preta Agora, ó Então eu separo esses dois montes aqui Tá? O de pretas E o outro aleatório Viro pra baixo Coloco na mesa Lembrando que aqui Só tem carta vermelha, tá? Dos dois lados Vermelho aqui Vermelho aqui também, tá? Mas você já vai entender Como que faz pra funcionar a mágica Aí eu falo pra pessoa Escolhe um monte Esse ou esse Independente do monte Que ela escolher Se ela escolher esse monte Que só tem as pretas Você entrega esse monte pra ela Tá? E escolhe uma carta vermelha E uma preta daqui Pra gente inverter Porque agora Esse monte vai virar vermelho E esse preto Então eu vou pôr uma carta preta aqui E uma vermelha aqui Mas Felipe Se ela escolher esse monte aqui Eu perguntar Qual monte você quer? Ela fala esse Não tem problema Você vira ele e fala Então eu vou pegar uma carta preta daqui Colocar aqui Que a gente vai inverter os montes agora A partir de agora Esse é o de preta E esse é o de vermelha E aí você coloca esse monte aqui Do lado da mesa Mostrando pra pessoa Que ele é completamente aleatório Com várias cartas diferentes E tal Pede pra ela pegar o outro monte Ou você mesmo pega E fala Agora vamos terminar com esse restante aqui A gente vai colocando as cartas aqui Você vai falando Só que sem eu ver as cartas Você vai falando Essa é preta ou vermelha? Só preta E essa? Preta Preta Vermelha 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 Pouco importa Tá galera? Porque agora a gente só tem carta preta aqui Lembrando Ah vermelha Preta 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 Vermelha Vermelha Preta Vermelha Pronto Galera é o seguinte Essas cartas são vermelhas Essas cartas são todas vermelhas Essas pretas Essas pretas Como faz pra funcionar? Vocês já vão entender Esse monte já tá certo Já tá perfeito Aqui é vermelho Só tem vermelho Aqui é preto Só tem preta Mas esse tá ao contrário Aqui são as vermelhas E aqui são as pretas Tem uma coisinha que você faz Que você já mata a mágica ali Tá? Primeiro você pede pra pessoa Olhar as cartas pretas Então ela tira essas daqui né Então é pra só ter preta aqui Você pede pra ela ir virando as cartas E ela vai ver Que só tem carta preta Num monte de cartas pretas Tá? Pede pra ela fazer a mesma coisa Com o vermelho Só vai ter carta vermelha Enquanto ela estiver colocando as cartas aqui Você vai fazer o seguinte movimento Aqui na mesa A gente precisa que essa carta preta Venha parar no topo Porque aí a mágica já tá certa A hora que a pessoa estiver colocando as cartas na mesa Ou estiver impressionada Você vem recolher essas cartas aqui Você puxa todas as cartas pra trás Menos essa preta E no final Você pega a preta e põe aqui em cima Ninguém percebe Eu fiz isso no vídeo O Guilherme não percebeu Vocês provavelmente não perceberam Oi Tudo vermelho Oi Tudo vermelho Oi 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 Muito simples Estava assim né Os caras estavam assim A pessoa tá preocupada aqui Você simplesmente recolhe aqui Passa essa pro topo Ninguém percebe Não dá moral pra isso Faz naturalmente Que ninguém veio perceber E agora tá pronto Aqui é você só pôr a carta preta Que você passou pro topo na mesa Virar as outras Vão ser todas pretas também Tá E aqui a vermelha Todas vermelhas Essa mágica chama Out of this world É uma mágica do Mikael Amar Michael Amar Eu não sei pronunciar direito É um mágico muito foda Um dos mestres da cartomagia Recomendo muito vocês conhecerem ele E se você quiser se tornar um profissional da mágica Lembra Magicaprofissional.com.br Comprar baralhos Artigos de mágica Meu livro Meus DVDs Meu kit de mágica Lojademagica.com.br E pra conhecer o meu podcast Que tá muito da hora Semana que vem tem Felipe Solari Depois tem Rogério Villela Depois tem Brian Riso Depois tem Insanos Bad Vibes Memes Cara tem muita gente legal Canal 12 também vai Vai colar uma galera muito da hora Então segue lá o link na descrição Fala Cadáver Podcast Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E lembrem Eu só voltei com esse canal aqui A ensinar tutorial Fazer tutorial de mágicas pra vocês Porque vocês são muito da hora Então continue sendo da hora Deixa sempre o like Se inscreve Deixa um comentário de apoio aí Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau